Alô, alô, pessoal, tá começando a alterar a resposta a nossa super bancada democrática. Dadá, tá festejando, Dadá? É, vitória garantida. É? Mamão com açúcar. Quer dizer, uma disputa desse clássico, você já saiu na frente, sabe qual é? Qual? Vamos ver então aqui as imagens do último clássico de torcida dividida. Vocês se recordam quando o Mineirão estava começando a se reformar para a Copa do Mundo de 2014? Atlético e Cruzeiro fizeram um belíssimo clássico com torcida dividida. Festa dos dois lados, festa em campo com grandes estrelas, proporcionando grandes lances. Teremos isso amanhã nesse clássico da primeira liga? O que é isso? Balão para tudo quanto é lado? É lógico que vai ter uma festa no segundo. 13 foi em fevereiro, e o Cruzeiro venceu o segundo. É lógico. Aliás, tem, se não me engano, dois ou três anos que o Atlético não vence o Cruzeiro. E vai continuar. São cinco jogos no total. No total. Cinco jogos que a gente não vencia. Então é o seguinte, primeira disputa desse clássico da primeira liga. Amanhã, 19h30, no Mineirão, o maior público do Brasil em 2017. Porque, dos 60 mil ingressos colocados à venda, 31.383 já foram comercializados. Pelo lado do Atlético, eu quero os dois da bancada, por gentileza, aqui, para essa disputa de ingressos. Pelo lado do Avesco, da Dalla, foram vendidos 15.819. E para o Cruzeiro, 15.564. Quem largou na frente? E você faz de virar isso aí, ó, rapidinho. Daqui a meia hora você pode voltar com você aqui. Nós vamos ver aí. Nós já viramos há muito tempo, gente. Eu vou contar aqui no relógio. Trinta minutos. É gol do Galo, Zé. Minutos. É gol do Galo de novo. É do Fred? É do Fred. É do Fred. Pênalti? Ah, então tá bom. Deixa os dois na telinha aí, por gentileza. Então eu quero ver a disputa, que é o seguinte, e aí? E aí, nada. É Galo. Acabou ainda as vendas. Três a um, Galo. Acabou as vendas ainda, tá tranquilo. Você vai ver, você vai ver daqui a pouquinho. A torcida mais fanática do Brasil é a do Galo, então. Fanática não, a mais iludida. Fanática. Respeita, respeita. Não, eu tô falando a verdade. Você respeita. Eu não tô desrespeitando, eu tô falando a verdade. Vocês falam que vocês vão ganhar tudo todo ano. Ué, fala que vai ganhar isso, que você não sei o quê, não sei o quê, não ganha nada. Ó, a próxima parcial será revelada, divulgada somente hoje à noite. Então, Vibratim, é a virada? É a virada. É, com certeza. Dá uma maravilha. Virar em cima do Galo? Ô, Léo, além disso, ainda a gente vai ter as imagens ainda pra mostrar. O lado dele, aquele, né, aquela sombra lá. O Fred mosaico cinza. O Fred não volta. Daqui a pouco a gente vai ver qual o time do Atlético que vai atuar. Você já tá acostumado a falar em Fred vai te pegar, que você não, né, se esqueceu que o Fred não joga. Não, é o Fred vai pegar na arquibancada. O Prato vai lá e rebica. Mostra de volta aqui as imagens das torcidas divididas no último clássico. O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? É aí, ó. Isso. Tá aqui a opinião do Fabinho Emílio no Twitter. Quem aí duvida que esse clássico não vai ter briga? Era melhor ter deixado a torcida só. O Fabinho, ele tá... Pô, muito pessimista. O que é isso? Tá surganado, Fabinho? Ó, Fabinho, o que é isso? Deve ser torcedor do Cruzeiro, pelo amor. A gente tem que acreditar que o Brasil pode e deve melhorar, né? Então, a gente tá vendo aí um monte de gente presa, que a gente nunca imaginou que ia ser presa. Quem sabe os vândalos que vão bagunçar o coreto e atrapalhar as pessoas de bem, não ficam em casa pra esse clássico ser maravilhoso, com a grandeza que ele merece e em paz. É, é isso aí. Toledinho falou tudo. Toledinho arrebentou. Falou tudo. Falou tudo. Falou tudo. Falou tudo. Parabéns, parabéns. Tem que voltar, né, gente? Tem que voltar. O Mineirão tem que ser as duas torcidas. Eu quero as duas torcidas. Então, vamos saber o que alguns personagens desse clássico acham dessa divisão da torcida. Ah, pra gente também é muito mais legal, né? Óbvio que existe a segurança, né? E a gente pede que o torcedor possa se comportar, torcer apenas pro seu clube de coração. Mas pra nós, jogadores, sempre é muito especial jogar pras duas torcidas. Que seja um clássico de paz, mesmo dividido, que vão pra torcer, pra incentivar as suas equipes. Olha, eu acho que é um teste. Eu acho que tem muita teoria dizendo que, quer dizer, no meu lado, por exemplo, prendeu pouquíssimo ingresso. Hoje você tem o torcedor com medo da violência e deixa de ir num clássico desse. E é muito pouco explorado isso. Então, quer dizer, eu até hoje estou decepcionadíssimo com a renda. Acho que fica muito um romantismo de 20 anos atrás, só que a realidade do país é outra, a realidade do torcedor é outra. O presidente, também secretário municipal, tem razão no que ele fala sobre o temor da violência, a realidade financeira dos torcedores. Tudo isso aí tem razão. Mas ele não está muito pessimista, não, com relação à volta de torcida dividida ou não? É, principalmente agora que ele está ali, ó, do ladinho do prefeito, né? Aí ele pode até dar ideias pra mudar isso. Tá certo que a segurança é por conta do Estado, mas a Prefeitura também pode ajudar. Ele tem razão por um lado. Mas a gente tem que parar de fazer aquilo, que é quando o cara que pega a mulher no sofá com o amante vende o sofá. Nós estamos vendendo o sofá no Brasil há muitos anos. Nós não podemos parar de levar duas torcidas. Nós temos que tirar os vandos, prendê-los e deixar a sociedade participar. Porque o bonito do clássico, né, Dadá, é ter aquela rivalidade saudável entre as torcidas. Eu não sei por que cargas d'água, porque eu sou um cara muito otimista. E eu acredito que vai dar uma boa renda. Agora, antes da boa renda, eu vou pedir aos treinadores, pelo amor de Deus, impunha amor à camisa nesses jogadores. Para que eles entrem em campo com uma disposição de ver a bola, não a canela dos adversários. E eu já vou pedir aqui para os jogadores serem mais calmos, porque às vezes eles mesmos incitam a violência, dando pancada, chutando por trás, sendo expulso. Então, o jogador e até os treinadores e presidentes têm uma função importante para que o clássico seja em paz. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta a esse tema, a primeira liga clássico, o mineiro bombando na telinha do Alterosa Esporte. E vem informações sobre Tiago Neves, Elias e uma novidade que o América está preparando. Que coisa, hein? Meia novidade. Meia. Daqui a pouco. É o Paçoquinha que vai chegar lá. O jogador que está renovando. O Paçoquinha. O Guilherme, confio em você. Você vai ser um serifão. Tem, Guilherme. Tem, Guilherme. Entendi. E voltamos com o Vibrantinho, Toledo e Dadá para quem? Se fosse treinador do Atlético, a escalação seria Fred e o William. Amor de se contar. Leozinho, perdão meu público, é porque eu amo demais o Atlético e na emoção, eu falei o William, Elias, é Elias o que a idade faz com a gente, Toledo. Mas Elias e o William, para eles não parecerem. Chegando todas as letras e colocando as outras. Vamos saber então, com todas as letras, como o Atlético se prepara para esse clássico da primeira liga amanhã. A obra no CT do Galo pode até servir de inspiração. O Atlético precisa construir um ano diferente em relação aos clássicos. Ano passado, o Alvinegro não venceu o Cruzeiro. Em três jogos, perdeu dois e empatou um. É muito ruim você ficar sem galo clássico, mas agora é um novo ano, é uma nova competição. Então a gente tem que deixar para trás o que passou e vamos em busca dessa vitória para quebrar esse jejum, sim. E para o primeiro clássico desse ano, o Atlético vai em busca de um acabamento melhor. Olha, a obra está bem legal, mas no time o Alvinegro já sabe, vai faltar a ferramenta. Fred fechou a porta para o próximo clássico. Ele foi suspenso no ano passado por cinco jogos e cumpre a última partida de suspensão na primeira liga, justamente diante do Cruzeiro. No setor, Luan continua fazendo reforço muscular no joelho. Mas Roger Machado ainda tem Lucas Prato, Michael Suel, Otero, Cazares, Cleiton e Yuri. Além de um time inteiro, cheio de disposição para levantar um bom alicerce e não desabar neste próximo clássico. Todo clássico tem sua importância, né? Eu acho que agora no início, acho que a cobrança era um pouquinho maior porque isso vai nos refletir aí para frente durante a competição. Acho que o importante é a gente conseguir os três pontos, né? Tudo bem, se eu não me engano, acho que o mando de jogo é do Cruzeiro. Mas se a gente conseguir os três pontos, eu acho que a gente dá um grande passo aí para o ano. Pois bem, Zadar, e aí? Eu te conto, tá? Eu adoro quando o cara conhece o time. Valeu, Giovanni. Valeu, é isso. Jogador de futebol tem que transmitir ao torcedor alegria para ter confiança. E o torcedor vai a campo. Vai em campo. Por quê? Porque ele está confiante, sabe que o jogador está com aquela responsabilidade. Uma palavra antiga que todo mundo usa aí, amor à camisa. Bom, então, Zadar, se você está com esse time e essa confiança toda, você topa fazer uma aposta com o Vibrantinho, já que o Serginho está de festa, você não vai poder escapar dessa vez. Você não vai poder terceirizar o pagamento caso você perca. Ah, você falou muito bem. Caso você perca. Então está topado já. Isso aqui é democrático. Está topado, né, Toneiro? Lógico. Democrático. Democrático. Toneiro por quê? O cara está aí na... É juiz, é juiz. Eu pago todas as apostas, já embala, corre de todas. Você paga? Paga sim, paga. Eu sou testemunha. Ah, então, você falou, está falado. Felipe Rezende está aqui no Twitter, o pessoal está mandando no Twitter, no Facebook do Autorado do Esporte, sugestões de aposta para a bancada democrática. O perdedor, segundo o Felipe Rezende, será o Dadá. Ele já está antecipando aqui. Olha, para de loucura, rapaz. Deverá ir ao CT do time adversário e registrar uma selfie com o jogador que fizer o gol da vitória. É o Felipe Rezende que sugere essa boa. Não, mas eu gostei. E aí, palma, palma, vai, palma. Essa é fraca demais. Gostei. É fraca. Eu quero alguma coisa que tenha sofrimento. Não, não gostei. Carregar um saco de areia na escola. O que é isso? Estou com 70 anos, palma. Estou com 70 anos, não gostei, palma. Olha, essa aqui do Adilson de Andrade. O perdedor conta histórias de glórias do clube adversário numa matéria a ser apresentada aqui no Autorado Esporte. Então, por exemplo, perdedor, ele perder, ele não vai ter muita coisa para falar. Não. É glória do seu time, né? Glória do meu time, né? Ah, então vai ter que ser Autorado Esporte só para o Cruzeiro, porque vai ter muita coisa para ele poder falar. Não, mas, espera aí. Eu sou vitorioso. Não, não. Eu estou falando do meu time. Eu não sei, nem lembro quando eu perdi com a camisa do galo. Estou falando do meu time. O André sugere que o perdedor passe o programa inteiro no dia seguinte vestido com a fantasia do mascote adversário. Não, não. Aí não dá, aí não. Isso não dá, não. Essa até eu achei pesada. Não, essa não dá, não. E o Carlos está aqui xingando a gente. Eu morro de rir. Vamos ver como o Cruzeiro está se apresentando aí para esse clássico. Concentração. Pensamentos. Foco. Tudo isso é um conjunto de fatores pela caminhada de um bom trabalho para estrear na Primeira Liga com o pé direito. E o jogo é um clássico. É um jogo diferente porque move muita coisa, né? Torcedor cobra diferente de outros jogos. Nós sabemos, temos essa consciência. Então é um jogo de extrema importância. É um jogo que todos gostam de estar dentro do campo jogando. Já são cinco partidas sem perder para o rival. Um número expressivo, mas que não tira a concentração nem os pés do chão dos jogadores do Cruzeiro. Que, aliás, querem manter esse número cada vez maior para aumentar a moral. Por isso, nada de descanso. A ordem para que nada saia do esperado é ajustar e correr atrás do que ainda não está bom. Eu acho que o mais importante é a concentração, né? Eu acho que é um jogo que vai ser decidido nos detalhes. Então, o time que estiver mais concentrado ali vai decidir a favor desses detalhes e vai sair com a vitória. Então, que venha o clássico e que ele seja de estreia com o pé direito e, claro, como todos esperam. Que seja um clássico de paz, mesmo dividido, que vão para torcer, para incentivar as suas equipes. É isso aí, Henrique. Seja de paz e tudo mais. O Fred Alves aqui, por exemplo, duas torcidas é bacana para o futebol. Mas a Minas é um dos únicos estados que estava dividindo a torcida. Cada um com o seu estágio é mais profissional, diz aqui o Fred Alves. Falando do time. Ô, Léo, clássico é muito bom. Clássico sempre mexe com o torcedor, né? Aí o Cruzeiro tem algumas vitórias aí em cima do Atlético, mas isso já passou. Nós temos que focar amanhã. Amanhã é uma nova partida, um novo momento, um novo tempo. O Cruzeiro tem que entrar focado, porque é igual o jogador falou. O que vai decidir a vitória é quem errar menos. São pequenos detalhes que fazem a grande diferença lá na frente. Então, o Cruzeiro está focado. E que haja paz, né? Que haja alegria. As pessoas comemorem, né? E tem que ser bom, tem que ser legal. Não pode ter confusão, né? Briga de torcida na internet. Isso aí que não é legal. Isso aqui é avacalho, claro. O problema é a briga na internet, né? Porque muita gente fica macho na internet. O problema é marcar brigas físicas pela internet, aí haja policiamento para pegar isso. E nem o Neném Prancha era um filósofo tão profundo como o Vibra Antigo. O que errar menos ganha. Realmente é uma coisa assim que eu não sei de onde que conseguiu descobrir isso. Mas muito obrigado, cara. Você deu uma luz na minha vida, né? A luz na sua vida por quê? O que errar menos ganha. O que eu nunca tinha pensado. Você não vai julgar, né? Quando a gente encontrar com vocês aí na frente, nós vamos atropelar esse dentução aqui. Igual vocês atropelaram. Nós vamos atropelar esse dentução. Vocês realmente atropelaram. É, ano passado. Mas foi o que eu tinha do ano passado, né? Olha o campeão aí atrás. Só tá bom, beleza. Sua memória tá bacana ou tá igual do outro aí? Do Willian? Do Willian. Do Willian. Quais foram as cinco últimas partidas entre os dois que o Atlético não consegue a vitória sobre o Cruzeiro? Quais são as cinco últimas? É. É demais, né? Me ajuda aí, né? Atlético 1, Cruzeiro 3, sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2015. Atlético 1, Cruzeiro 1, 25ª rodada do Brasileiro de 2015. Atlético 0, Cruzeiro 1, 9ª rodada do Mineiro de 2016. Atlético 2, Cruzeiro 3, 7ª rodada do Brasileiro de 2016. E 1 a 1 também na 26ª rodada do Brasileiro de 2016. Nada maravilha, amanhã muda isso? Mas muda. Eu já adianto aqui. Aqui em cartório eu assino. 3 a 1 pro galão em cima da raposinha faminta e maglicera. Eu não teria esse otimismo todo porque o Cruzeiro contratou melhor e eu acho que o Cruzeiro está um pouquinho acima do Atlético pelas mudanças que aconteceram nos dois times. Tomara que dê empate que os dois percam os dois pontos cada um, mas o Cruzeiro está um pouquinho à frente. 3 a 1 Cruzeiro amanhã, 3 a 1 com toda a humildade. O pessoal que está em casa sabe que eu tenho. 3 a 1 em cima deles, vai ser um jogo limpo, é o que a gente espera que seja um jogo limpo. Sem nenhum erro de arbitragem, é isso que a gente espera. Falando nisso, daqui a pouquinho tem a repercussão da fala do Mano sobre a primeira rodada do Campeonato Mineiro. Aqui o Leonardo Henrique sugere que o perdedor veja um time, um treino do time adversário, time vencedor, ou ajude uma instituição de caridade, é a sugestão do Leonardo Henrique. João Ricardo esteve ontem na premiação do Troféu Guarada, a Rádio Tatiaiba, o cara o Toledinho ganhou como o melhor goleiro, não é isso? Lógico. Está disputando o Troféu Telesantana como o melhor goleiro de 2016 também, e vai falar aí dessa estreia, a estreia vitoriosa do Coelho no estadual. Agora é manter os pés no chão, continuar trabalhando e continuar firme os casitórios. Muito legal, e ele merece. O América começa com um grande goleiro, e eu tenho certeza que o time desse ano, pelo início e pelas contratações, acho que vai ser bem mais forte. E tem uma notícia aqui, que o Juninho está praticamente acertado para renovar com o América. Todos os detalhes entre o atleta e o clube foram resolvidos, e está faltando fechamentos pequenos com o ex-clube dele, e ele já está inclusive treinando. Não sou muito fã do Juninho, mas ele é um cara esforçado que corre muito. Talvez ele tenha sido prejudicado pelo esquema ouroço que tinha no passado, não tinha ninguém jogando bola, ele também não. Tomara que recupere o melhor futebol e seja importante para o clube, e amanhã eu falo de umas mudanças que estão acontecendo na base americana. Beleza então, Torejinho. Vamos então, já que você já anunciou aí o provável acerto com o Juninho, ao supermercado da bola. Outras novidades do futebol, está aí, ó. Quem entra? Jorge, já exibindo a camisa do Mônaco. Jorge foi vendido por cerca de 30 milhões de reais para o clube francês, Flamengo com 70% do passe, mais ou menos 22 milhões, ficando aí com o clube rubro-negro. Quem oferece? Então a gente informou ontem, em primeira mão, que o Sissoko foi oferecido pelo Lucival Pereira, o empresário, ao Atlético e também foi oferecido ao Corinthians. O Atlético nega esse contato. O que a gente anunciou ontem foi o oferecimento do jogador, não tem nenhuma negociação. E na mira do Atlético, aí sim tem a negociação da maravilha. O Bruno Paulista, do Esporte Lisboa, é um jovem volante. Tomara que ele dê certo no Atlético, porque o Atlético, com contratação, às vezes acerta, às vezes erra, mas de qualquer maneira eu vou fazer a minha parte, vou rezar. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Elias, o presidente está falando, a gente tem um flagrante, a imagem já está aí, Bernardo? Do Elias? Beleza, então já, já. Só para fechar aqui, se puder colocar de novo o Bruno Paulista, ótimo. Volante 21 foi vendido ao Esporte após uma boa temporada no Bahia, Dada, onde você também já jogou, né? Foi vendido em 2015 por 3 milhões e meio de euros, né? Aí, em duas temporadas lá no Esporte, ele fez apenas 10 jogos pelo clube português, marcou um gol. Nessa temporada, três partidas e uma pelo time B do Esporte. está há cerca de cinco meses sem atuar e tem também passagem pela seleção pan-americana, medalha de bronze em 2015 no Canadá. Acontece que o Bruno Paulista, o presidente Daniel Nepomucento, fez uma proposta e mostrou ao empresário do jogador e ao jogador, Dada, o projeto que o Atlético tem, né? Jogador jovem, de 21 anos, é quem o Roger quer ali para dar mais pegada ainda no meio campo quando precisar. Aproveito, Rose, ver os garotos lá do Juvenil, do Atlético, tem muito garoto bom, pode evitar até algumas contratações aí que estão esvaziando os cofres do Atlético. É, e até com aquela participação do time Sub-23 do Galo na competição internacional, eu achei que iam aproveitar melhor os jogadores. Agora, o Bahia tem tradição de fazer bons atletas na base, né? O Blanco, que é o volante que veio para o América, não estava se encontrando em outros clubes, mas é excelente jogador, excelente. Ele tem uma pegada ótima, sai para o jogo, quem sabe o Bruno aí vá para o mesmo caminho. Para esse projeto dar certo, só falta o Vanderlei Luxemburgo voltar para o Atlético, é projeto, é para o Vanderlei Luxemburgo, né? Projeto. Ó, Vanderlei Luxemburgo. Eu não vou aceitar essa picuinha sua, não. Picuinha de quê? É mesmo. Eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar o Leopoldo Siqueira, melhor apresentador do Brasil, né? Não, mas o Leozinho, o Leozinho Delirinho, você entra por lá. O Leozinho Delirinho, você pode ir para lá. Se é o projeto, tem que ter Vanderlei Luxemburgo. Mas vamos terminar, vamos terminar. Não é fácil. Meu amigo, esse é Pedro Rei. Concedor do Atlético. Agradeço a esse cara aqui, que esse é um rei. E diz que o jogador e o empresário gostaram muito do projeto, né, Paulo Senna? Só que depois que ele vir, na hora que entregou, era o projeto da prefeitura. Não, a prefeitura vai bem, não é para jogar no Atlético, é que ele confundiu as partes. Ele vai para a prefeitura, o Bruno? Ele estava com a pasta do projeto do Atlético e do projeto da prefeitura. Não, eu agora estou confuso. Ele vai jogar no Atlético ou ele vai trabalhar na prefeitura? Acabou de conversar. Eu escuto. Não, na prefeitura você não vai, não. Ó, Daniel, né, Paulo Senna, o presidente do Atlético, presente ontem à solenidade de entrega do Troféu Guará, disse para a imprensa o seguinte sobre a previsão de chegada do Elias. Como não tem como escrevê-lo imediatamente para a quarta-feira, a gente até decidiu. Ele acabou de ter um filho e foi pego de surpresa essa transferência. A gente tem que deixar o profissional também respirar e vir no momento bom. Pera aí. Ele foi pego de surpresa com o filho? Vai. Eu estou meio estranho, é que eu estou meio estranho, é que eu estou meio estranho. Ah, o Dada foi pego de surpresa com o filho, ele esperava um, vieram dois. Ah, não, exatamente. Achei que ele tinha que ir embora da casa dele depois de um ano fora e que o filho. Não anda, ele estava julgando, estava fazendo um tour pela Europa. Aí ele chegou lá. Me defenda, Leozinho. Me defenda, Dada, você estava fora aí. Pareceu um filho, como é que eu vou te ter fora? E é dele, é dele. Doze meses depois. Vamos parar com a sacanagem. Seguinte, Daniel disse ali que o Elias estava liberado dessa chegada, mas... 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 Olha só, o torcedor do Atlético tirou uma foto com o Elias vindo para o Brasil. Olha só. Na manhã de hoje, esse torcedor postou nas redes sociais, o registro está causando um maior burburinho, porque está aí, o torcedor disse que está em Lisboa, aeroporto de Lisboa. Ele escreveu, estamos a caminho de BH, o voo sai às 10 da manhã de Portugal. E está vindo, é o Lucas Moreira Salomão, que está ao lado do Elias. Tem dúvida de que é o Elias? Não, é o Elias mesmo. Não é o William não, né, Dada? Olha o Zinho. É o Elias mesmo. E esse aqui é o Lucas mesmo, torcedor. É. Então, ele está vindo, presidente. Está bom, ele. Graças a Deus. Resolveu o negócio lá. Reforço mesmo. Esse é reforço mesmo. Bom, e o Tiago Neves, já veio, mas ainda não pode estrear. É. Está, mas não está, né? Ele foi entrevistado pela Fernandinha Pena, do Jornal da Alterosa, na noite passada, lá no Troféu Guarau. Olha o que ele diz. Estou ansioso, né, claro, mas ainda estou um pouco abaixo dos outros, estou conseguindo me adaptar, estou sentindo um pouco de dificuldade, mas acredito que quando a documentação chegar eu vou estar pronto para estrear. Tem alguma previsão para isso? Não, ainda não. Também até já liguei, já mandei mensagem para alguns diretores do Jazira para tentar acelerar essa documentação, mas eu sei que leva tempo, é aguardar e me preparar. Rapaz, é Jazira da Bahia, está vindo devagar essa documentação. Me ajuda aí, né, na modernidade hoje do mundo, essa demora toda, torcida ansiosa para ver o jogador, né, estranhando, mas vamos aguardar, vai ser no momento certo. Fuso horário? Não. Desorganização do clube? Ou eles estão amarrando para... Não tem SEDEX 10, não é? A gente paga aqui e chega até às 10 horas do dia. Não, 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 Está tudo certo. O que será que está retendo essa documentação? Mistério. Picoinha? Mistério. Mistério. O que é isso, Leozinho, pô? Mistério. Bom, mais sugestões de aposta aqui, ó, Pedro Henrique sugere o perdedor do clássico da Primeira Liga amanhã vai para o vestiário do ganhador depois do jogo. Está doido, não, não é doido. É, acho que não é bom arriscar com os dois. Estou fora. Não, isso não. Sai fora, rapaz. Está fora. Não falei nada. Sai fora. A conversa fiada do outro. Se é carapuça, você viu, não falei nada. O Vinícius da Silva diz aqui que esse é o melhor programa da Hora do Almoço. Muito obrigado, Vinícius. Muito bem. Mas tem um senão aqui, ele falou que se o Atlético ganhar, o cara de bolacha fica 30 dias sem vir, porque não é muito chato. Essa é uma prova. Essa é uma boa. Fala assim do meu amigo Serginho, não, meu parceiro, meu amigo. Ah, já o Jasson, ou Jasson Gomes, Martins, se o Cruzeiro vencer, o Fael chato põe a faixa de campeão da Série B. Essa é radical. Essa é boa também. Essa é ótima. Não, não, não. Guarda essa. Essa é boa. Perdedor diz aqui o Júnior Augusto de Assis. O perdedor lava a camisa do autor do gol. Já fizemos essa na época do Dudu Galo Doido. É, é. Dudu Shechtel, hein? Lavou, né, Dudu? Essa é boa. A pessoa teve que pegar uma carro aí, já teve um monte de coisa aí, né? Essa é boa, essa é boa. Caminar, tal. Ah, essa é boa. Então vamos guardando essas aí citadas e, em princípio, aceitas pela bancada para a gente... Agora, se houver um empate, eu gostaria de sugerir que se houvesse um empate, o Toledinho ficasse calado uma semana. Não abrisse a boca para nada. Ficasse calado, não desse palpite em nada. Eu responsabilizo... Havendo empate. Pelas minhas apostas do meu clube. Vocês não. Se alguém ficar calado aí, vai ter salário descontado. Então você complementa o salário do Toledo, então, porque o cara vai ficar calado. Não, e você falou para o Serginho não vir, ele já está de olho no salário de Serginho. O Bruno Santos sugere que o perdedor fica na Praça Sete, em BH, saudando os torcedores adversários com alegria no rosto. Ah, essa é boa. Legal, gostei dessa. Essa é boa. Legal. O Dada fala que tem um sorriso mais bonito de Belo Horizonte, né? Eu não tenho dúvida, eu afirmo. Ele fez um negócio bacana aqui, assim, concorda. Em compensação, em contraste ao sorriso bacana do Dada Maravilha, sai da boca do Cristiano Ronaldo xingamento para a torcida. Ah, meu Deus. Antes do Real Madrid deslanchar e vencer a Real Sociedad por 3 a 0, Cristiano Ronaldo não conseguiu dominar um lançamento longo e foi vaiado pela torcida. Só que as câmeras de TV flagraram o melhor do mundo, xingando os torcedores. Em outro lance na área, ele voltou a gritar com a torcida. Os torcedores estavam decepcionados com o desempenho do Real Madrid, que no meio da semana foi eliminado da Copa do Rei pelo Celta de Vigo. Que coisa feia. Ah, né? Eu vou defender o cara. Ele jogou bola. Tem um cara que está nervoso. Ele nem está falando com a torcida dele, está falando com ele mesmo. Está nervoso que o negócio não anda. Agora, a vida hoje está muito chata. A gente não pode falar mais nada. Não pode nem fazer piada, né? Se tem um amigo que é negão, você tem que chamar de afrodescendente. Você tem aí que está perdendo a graça. Qualquer que está jogando bola. Para de filmar o rosto dele. Ele está no calor, não é, Dadá? O cara hoje não tem sossego. Eu queria pegar a Rivelino, de seu Lopes, essa turma na época que jogava. Diz que o Rivelino brigava até com ele mesmo. Xingava ele todo. Agora eles estão pegando no pé demais do cara. Você imagina a zagueirada no que tentava fazer para evitar os gols do Dadá, de cabeça, de tudo mais, hein? Hein, Dadá? Tem coisas que você não pode nem contar nessa hora. Não, não pode, não. Imagina aquela câmera ali fechada. Tem até mão boba. Então, a câmera fechada na mão boba do zagueirão. É, mão boba do zagueirão. Ontem eu fui bater uma pelada com o Tavim, 10 horas da noite, com o time do amigo nosso, do Gui. Nós discutimos com o time, com o goleiro. Eu discuti com o Tavim. Isso é do futebol, velho. Aí minha mulher vai me xingar. Ah, você sai para discutir. Se o futebol não tiver isso lá dentro de campo, aí põe freira para jogar bola. E coberta de ração. Calma, gente. Vamos ver de novo, então, o Cristiano Ronaldo. Vamos ver se ele realmente estava se xingando. Nem está gesticulando para torcidas. Isso aí a gente sem o que fazer, perturbando os outros, está trabalhando. Mas, Tonadinho, os temíveis leitores labiais dizem que ele disse, Irros, não é ele, são outros. É, são os irmãos dele que está chegando. Ah, são os irmãos. Deixa o cara jogar bola. E o goleiro tem razão de boi, você não pode brincar com ninguém. O cara, às vezes, engorda, emagrece. Vai ficar uma frescura na bola. Às vezes, você chega perto do cara e fala assim, ô, seu dentuço. Aí o cara vai e apela. Poxa, é carinho que você tem com os amigos. Você chama o cara de dentuço. O que tem a ver? Você faz sua orelha grande. O cara é essa ruim, velho. Mas uma coisa são essas coisas que vocês disseram aí. Outra coisa é o cara xingar a torcida. Você acabou de dizer... Mas torcedor é chato pra caceta também, velho. No clássico. Pô, torcedor xinga o cara o dia inteiro. Vai no Jogo do América, tem uns 20 americanos lá que ninguém aguenta. Aí o cara, de vez em quando, ah, torcedor. Torcedor é chato. Tem que ter controle. Eu sou chato. Eu chego no campo, eu chego xingando o juiz. Eu xingo o time todo quando está ruim. Você acabou de dizer, a respeito do clássico Atlético e Cruzeiro, na primeira liga, você acabou de dizer que os jogadores também têm que se cuidar, não podem dar aquela entrada violenta e tal, porque podem incitar a violência. Isso é a mesma coisa do Cristiano Ronaldo. Ninguém viu isso, Léo. E só esse chato da televisão que gravou isso? O Cinegrafiço. O cara é tão educado. O Cinegrafiço. Ele é educado até pra xingar. Ele xingou baixinho, não fez gesto. Isso aí só depois que foi ao ar. Na hora lá, quem que ficou inflamado com isso? Ninguém. E esse Cinegrafiço aí chama Gilmar. Então vamos ver aqui o seguinte. Houve um flagrante também naquele lance do pênalti do Fred. Puxões dos dois lados. Marcada a falta dentro da área, pênalti a favor do Atlético. Isso provocou uma fala ou não foi isso que provocou a sua fala, hein, Mano Menezes? Os atleticanos acharam que sim e estão respondendo. Olha, a gente recebe como normal. Infelizmente ele deu uma declaração infeliz que todo mundo viu que foi pênalti. Mas isso aí a gente deixa de lado, a gente deixa pra lá. A gente tá focado no que a gente tem que fazer. Sabemos da força do nosso grupo, da força do nosso elenco. Sabemos que vai ser um grande jogo. Então isso é simplesmente uma opinião dele, que também tenho que concordar. Mas a gente tá com a cabeça focada no trabalho que a gente tem que desempenhar. Eu vou evitar polêmica. Que Deus abençoe ele. As palavras dele aí. Acho que cabe a ele responder isso daí. Acho que o meu foco é aqui no Atlético. O que ele falou lá, Deus pula de lá. Eu acho que o importante é frisar e obedecer o que o professor Jorge fala pra gente. Cada um tem uma visão de enxergar, né? Nós somos preocupados demais com a Libertadores. Preocupados demais com a Campeonato Brasileira, com a Zé Línco. Filmano sempre tem essa maneira de provocar pra poder trazer essa sensibilidade. É o primeiro jogo do ano. É um jogo que é importante porque vencer o Cruzeiro sempre é bom. Mas isso é natural. E a gente sabe que isso faz parte da história, essa provocação. E faz parte da história também dos bons resultados do Galo. O Mano me deu muito bem com ele, né? Trabalhei com o Mano no Corinthians. Ele gosta desse tipo de coisa, dessas declarações. Eu já brinquei com ele ali já. Além de ser um excelente treinador, eu não sabia desse lado dele também comentarista de arbitragem. Mas eu prefiro ele como treinador. E vocês, preferem o Mano como treinador ou comentarista de arbitragem? É, como treinador. Eu acho que a gente aqui brincar, tudo bem. Mas ele é treinador do Cruzeiro. Eu acho que não pega bem ele ficar fazendo esse tipo de comentário. Mas tudo vale pro futebol se isso for levado na esportiva. Teve nada. Ele não citou o nome de ninguém. O mimimi tá... Parece que a carapuça serviu do lado de lá. Vamos pagar com isso. A Fernanda Pena pergunta e o Mano responde sobre isso. Mano, uma última coisa. A gente tava conversando com o Roger. Ele disse que a sua alfinetada em relação ao pênalti do Atlético foi só pra pimentar o clássico. Foi isso mesmo? Eu não dei alfinetada no Atlético, não. Eu falei sobre o jogo do Cruzeiro. Quem dirigiu a alfinetada ao Atlético foram vocês, né? Vocês são muito bons. Pegaram a declaração, já foram repercutir. Mas não tem nada disso, não. O clássico por si só já é muito grande. Passaram, né, pelas duas equipes, pelos dois clubes, grandes profissionais. E a grandeza do clássico não tem a ver com a gente nesse momento. A gente só vai dar uma parcela de contribuição pra que ele continue sendo grande e bonito, como sempre foi. Já tem pimenta demais aí nesse Atlético Cruzeiro. A culinária mineira tem pimenta demais. Vamos deixar o futebol à parte disso. A culinária mineira tem pimenta demais, tem gordurinha demais, né, Vicante? Pimenta demais, eu não sei. Bordurinha, eu não sei, não. Então é o seguinte, o mano disse aí que falou sobre o jogo do Cruzeiro, que no jogo do Cruzeiro não teve nenhuma questão de arbitragem. Porque nós tivemos situações lá que poderia ter sido, né, no Pedro Negócio. Ele falou do Atlético, é claro, gente. Passe de ser bobo, Vibrantim. Lógico que deu a filetada no Atlético. Foi, Dada, que chato. Ah, que filetada de quê? Não, eu conheço o mano, eu conheci ele no Rio Grande do Sul, conversei com ele, gente fina demais. E ele colocou mais motivação no clássico. Não tem nada contra o mano. É, não, tem nada de grave nisso também, não. Mas ele falou do Atlético. Então vamos voltar ao lance que ainda provoca muita polêmica. E aqui está a Marlene das Graças perguntando se o Mano se esqueceu da dancinha. Você se lembra da dancinha? Não. Não, né? Não lembro. Esse lance aí, então, várias horas, alguns dias depois do acontecido, vocês ainda têm o mesmo pensamento que não foi pênalti, Toledo? Ô, Léo, eu acho que o Fred puxou primeiro. Olha lá, ó. Mas, olha lá, ele puxa o zagueiro. É, mas ele está puxando o zagueiro antes. A ACBF mandou dar, num caso desse, o que for mais grave. O mais grave é o pênalti. Mas, eu entendo que o Fred começa a puxar antes. Então, se você marca a falta dele antes, não tem a segunda falta que foi a do Beck. Essa é a minha interpretação. Ali, ele está puxando o jogador, e o jogador também está puxando ele, mas ele se joga lá. Ele se joga. Não houve nenhum tipo de gesto do jogador adversário que faça ele cair na minha jogada, não. É, foi malandragem do Fred. Como ele disse, o Beck segura muito. O Beck faz faltinha pequena. E numa que ele puder tentar cavar um pênalti, é a função dele. Agora, cabe ao ato interpretar. E é uma interpretação até difícil, porque a gente não sabe o ângulo. Agora, o ato ali está bem posicionado. Dá para ele ver que o Fred está puxando também. Só que, para escolher entre o Fred e um time do interior, ele escolhe o Fred. Até eu, que sou mais bobo, acho que dava o pênalti. Olha, tem como colocar o flagrante aí, da noite passada, Bernardo? Isso. Muita gente comentando aqui esse lance, vários lances e tal, mas olha, amanhã você não pode perder. O flagrante do Cal Laguna, na noite do Trofeo Aguará, o que estariam conversando esses dirigentes, hein? Então vai ser a vez, igualzinho o Cristiano Ronaldo lá na Espanha, vai ser a vez da bancada democrática fazer leitura labial. Amanhã você não pode perder a leitura labial da bancada democrática. Eu já estou vendo ali, o Nepomucentro falando, é, o América vai ser campeão. Aí o Gilvão falando, realmente não vai dar para tirar o título deles. Olha lá, perdemos. Quem vai ser vice? Aí o Gilvão, você vice. Aí os dois brigando. O doutor Adil já fez a leitura já. Desculpa se eu tirei a audiência de amanhã resolvendo o problema hoje. Ô, Stáner, você é especialista também em leitura labial ou não? Na verdade, eu escuto bastante. Eu só não entendi o que o presidente falou. Cada um enxerga da sua visão. Como é que é o negócio aí? Não, ali está falando o seguinte. O Nepomucentro falando com o doutor Gilvão. Deixa eu ganhar pelo menos essa. Já tem cinco que eu não ganho. O que era isso? Não, 44. 44 vezes campeão. Olha lá, deixa eu ganhar mais uma vez. Doutor Gilvão, tem que ver. Não pode.